Oi gente, e aí? Tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games, é isso aí, nós estamos aí hoje de OMSI 2, é, pra quem não conhece o OMSI aí, é um simulador aí de ônibus urbano, viu galera? Então nós estamos aqui no mapa Ribeiro de Abreu, nós estamos aqui no aeroporto de Confins, é rapaz, nós estamos fazendo a linha Conexão Aeroporto aí até o centro de Belo Horizonte, então nós estamos aqui em Confins, ó, tá aqui no aeroporto, bem bacana, e vamos sair aqui no carro de 9 horas da manhã, nós estamos aí com esse bus carro, é isso mesmo? É isso mesmo, se buscar aí, é, com tassi aí da Mercedes, motor 0400 aí, né, na linha 0400 aí, tá com a skin aí da Uni, que é essa que faz a conexão aeroporto antigamente, hoje a skin é mudada, hoje é móvel conexão aeroporto, né? Então nós estamos aí com essa da Uni aí, nós estamos saindo aqui, eu vou abrir as portas aqui, Confira os bagageiros aqui, certinho, fechando os bagageiros, Olá, bom dia, olá, tudo bem? Nós estamos aí, Nossa senhora, mas nem chegou, já tá xingando já? Que isso, faltando aí, algumas mentiras, a gente tá saindo aí, né? É, então, aproveitando o embalo enquanto os passageiros vão, Então, é, adentrando aqui, e o ônibus aí, e o, né, o jogo vai carregando, É, convido a você que não é inscrito a se inscrever no nosso canal, né? Clicar aí no sininho aí, receber as notificações, gente, lembrando, se você estiver no celular, não esqueça de marcar todas as opções, tá? Pra receber tudo, beleza? E não esquece também de deixar aquele like aí, pra ajudar o canal, isso ajuda demais aí a gente crescer, gente, Isso ajuda muito, muito E também, gente, não esqueça de deixar seu comentário aí, a respeito do vídeo aí, tá? Eu fico na guarda, esperando você aí, Vamos ver se já deu a hora pra gente sair Ainda não deu, né? Faltando aí Bom dia, Faltando é uns minutinhos pra gente tá saindo Nossa senhora, o povo tá xingando demais nesse negócio aqui, uai O povo xinga demais, que horror Então é isso aí, galera Então, bacana demais fazendo essa linha aí, com esse rodoviário aí Saindo, pegando a linha verde aí Se for na realidade de hoje, vamos pegar aí a linha verde, né? Até a vinda da Cristiano Machado Cristiano Machado aí, acessando aí Até chegar na vinda da Álvares Cabral Onde fica aí O Terminal Conexão Aeroporto No centro de BH Beleza? Então, vamos lá Já deu o nosso horário Eu tô aqui enrolando E vambora Vamos ligar esse busão Vamos nessa, né? Bacana demais o ônibus, hein? Gente, lembrando aí que a... O link pra download do ônibus do mapa E dessa skin Vou deixar pra vocês aí Tá? Pra vocês aí embaixo aí Fazer o download Beleza? Lembrando que eu tô no mapa Ribeiro de abril aí E na minha opinião Já era pra se chamar Mapa Belo Horizonte Já tá abrangindo bem em BH, viu? E aí E aí E aí E aí Que merda de motorista. Vai se foder. 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 Estamos passando aí próximo onde seria a cidade administrativa, né, prédios amarelos Eles representam a cidade administrativa aí A cidade administrativa, né, prédios amarelos A cidade administrativa, né, prédios amarelos A cidade administrativa, né, prédios amarelos Vai, vamos descer, não? A cidade administrativa, né, prédios amarelos 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 Uma coisa que eu tenho observado aqui no EMC Tem uns mapas que ele dá essa congelada na tela Para poder recarregar o quadro, ele demora um pouquinho O mapa Ibeira de abril tem feito isso O Alto Estrada também tem feito isso Agora, já os outros que eu jogo Não fazem O Minas Vale Não faz O Vale do Aço Não faz Agora, esses dois de Belo Horizonte aqui, eles travam Cadim Eu já nem esperou parar, já desceu sem, sem Eu abri a porta, que louco, hein O que vai acontecer? E aí E aí E aí Amém. 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 Mais que filho da puta. Quero me matar. Amém. Amém. Chegando aí, pra quem conhece Belo Horizonte, próximo Minas Shopping. Amém. 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 Olha que legal. Estou batendo ônibus. Caminhão quer dizer. Eita. Laura hein. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Estamos chegando próximo ao centro de Belo Horizonte. Daqui a pouco nós estamos chegando no centro de VH. Tchau, tchau. 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 Chegando aí na Avenida dos Andradas, para quem conhece Belo Horizonte aí, na saída aí do Complexo da Lagoinha. Terei acesso à Vila Rua São Paulo. Olha, o Rio de Janeiro, né? Vai permanecer aqui na Andradas. Esse motorista é uma merda. O Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, né? Amém. 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 Amém tinha chegado, rapaziada. Falta ainda uns quebradinhos ainda, né? O que desastre. E aí galera, estamos chegando ao nosso final aí, nosso destino, nós já estamos no centro né, então desde já eu quero agradecer a você que assistiu até agora o nosso vídeo aí, acompanhando essa viagem aí, lembrando mais uma vez aí, crédito desse ônibus vai estar pra download aí embaixo pra vocês, o mapa também, também o link pra vocês aí pra vocês fazerem download aí, tranquilo? Então lembrando a você que não é inscrito no canal, convida você mais uma vez a se inscrever no nosso canal aí, não esqueça de deixar de clicar no sininho aí pra receber as notificações do canal e também não esqueça de deixar aquele like aí pra ajudar o canal, viu galera? Rapaz, eu tô passeando no centro inteiro, até agora eu não sei pra onde fica daqui, ué! a erva, a erva direto. e aí Nós chegamos aí, chegamos, tudo ok, parar aqui na área de desembarque. Vai ser mais alguém aí, é um passageiro lá dentro que não desceu até agora, será que eles estão querendo ir mais pra frente? É isso aí galera, nós chegamos aí a conexão aeroporto, um pouco de fazer uma outra gameplay fazendo o retorno aí pra vocês, beleza? Obrigadão pelo carinho, vou ficando por aqui. Então já parei o ônibus aí no local de desembarque, daqui a pouco eu vou puxar ele pra frente e vamos fazer o retorno, valeu? Gente, obrigado pelo carinho, vou ficando por aqui, até mais, valeu eu, fui!